Que linda, meu Deus, ué! Hi, princesa, hi, boys, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, como sempre, espero muito que sim. Hoje vamos abrir juntos a minha maior compra da Shein. Quem viu meu vídeo da Shein já, que eu fiz um vídeo, falei, gente, nunca mais, esquece, Shein, nunca mais. Ai, gente, a hipocrisia, ela é a... Eu não vou nem me justificar. Gente, aquela vez eu fiquei tão brava, porque assim, a Shein, ela tem um negócio da alfândega. Então se você compra muito, eles vão cobrar um negócio não sei do quanto. Só assim que eu aprendi a mexer agora, entendeu? Aí eu compro, tipo assim, você pode comprar coisas até 300 reais, eu acho. Se passar disso, eles já vão te cobrando da alfândega. Então eu compro binadinho, entendeu? Eu faço uma compra, assim, reais. Taco desconto, dinheiro de desconto, Anitta, código, pode pular. Anitta, para todos. Qualquer desconto que me aparecia, eu coloquei aquele negócio. E assim vai indo. E aí é que trouxe tudo de uma vez pra mostrar pra vocês. Demora mais ou menos uns 16 a 20 dias. Dessa vez, o prazo era de 20 dias, mas chegou em 16. Então, é isso. E só tem coisas aleatórias mesmo, sabe gente? Tem coisas que eu não lembro de ter comprado realmente e cá está. Tipo isso aqui. Pra quê, Brasil? Você só vem aqui e me respondem pra quê. Isso aqui é um negócio de bebida. Quem pensa que ela é muito bem... É um negócio de bebida. Aí tá escrito aqui, ó. Girls Night Out. Não sei nem o que significa. Alguma coisa... Garotas na night. E é isso. Ó. É, não é muito útil, mas é legal. Ninguém. Coisa de gente imaginando uma balada que... Ai, já fica feio aqui, porque aqui nem balada na cidade tem, gente. Mas... Não, pior que tem. Hum, vou testar, gente. Um dia, tiro uma foto. Eu acho que é mais legal pra foto do que pra usar mesmo, entendeu? Imagina uma foto, tipo, bem... Bem rica, aquela coisa, tipo... Uma coisa assim, não sei. Mas ela é linda, gente. Olha o brilho. Nossa, não. Ah, gente. Ah, vai, vai, vai. Dá uma nota. Vocês vão... Quero ver notas, tá? Achei que é legal. É grandinho até, ó. Eu acho que eu dou nota pra esse aqui. Eu vou dar um 10, porque eu também não sou obrigada a nada. Aprei um tanto de capinha, que eu falei assim... Nossa, que legal. Aí, essa aqui, de carro. Eu acho que é um carro, na verdade. Um carro pinto, um carro rosinha. Que aí, eu coloquei já no meu celular e ele fica, tipo... Um papel, assim. Fica assim, sabe? Fica estranho. Eu achei que, sei lá, ele daria uma cara a mais de carro, né? Não dá muita cara de carro, não. Mas, dizendo assim, ele é um carro, ó. Não sei. Você tá entendendo a vibe? Eu acho que dá pra você entender a vibe que eu tava no dia. Ó, a vibe. Isso aqui eu amei. Isso aqui é porque eu uso muito prata, né? E tal. Mas, não dá em nada. Coloca esse aqui, ó. Make money. Faça dinheiro. Gente! É uma coisa bem... I'm a bitch. I'm a boss. Vocês não conseguem se sentir a vibe? Ó. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a night, boss. E aí, tem... Tem essa também. Eu vou abrir aqui agora. Eu adoro, gente, as embalagens. Ai, vem em plástico. É uma coisa assim. Mas, eu amo. Porque eu uso toidas. Eu uso, uso, uso. Eu reaproveito tudo. Olha, eu tô com essa aqui também que eu já comprei na Shein uma vez. Eu gosto muito dela. Ela é bem bonitinha assim e tal. Brilhosa. Mas, não veio junto com essa não, tá? Vou colocar aqui agora pra ver. Ai! Beijoqueira! Barraca do Kisses. Eu amei! Olha, eu vou colocar aqui o do carro pra vocês verem. Que estranho que é. Ah, tipo assim... A pegada dele, eu acho, também, assim, sabe? Não é muito legal. Mas, é legal. É diferente. Eu queria coisa diferente e chegou. Mas, a melhor tá correndo. Consegue. Agora vocês vão entender a vibe. Aqui. Imagina eu com isso aqui. Isso aqui é pátio. Pátio de Minas Gerais. Nem existe isso. Estranhei ela muito no começo. Mas, ela é muito gostosa. Só que, tipo, os botõezinhos aqui, não dá pra você ver, entendeu? E aí, fica meio, tipo, eu sei onde é e tal. Mas, é meio chato. Mas, é muito legal as cabiões. Tá no rolê, gente? Sono. Gente, deu sono. Dei, tô dormindo. Acabou. Vou colocar essa aqui pra vocês ver como é que fica. Tem que ter uma pegada já melhor. E ela deixa o celular, tipo, quadradão, assim, sabe? Mas, gente, eu só imagino as fotos. Ah, não. Vou tirar. Vou tirar várias. Vamos pras próximas coisas. Gente, eu só comprei bugigangaria. Cara, eu amo, né? Não tenho o que falar. Ó, próxima coisa que eu comprei. Um colar. Eu entrei numa parte lá, gente, uma hora, que era uma coisa assim, meio hippie, meio de pedra. Peguei isso com essa pedra azul. Gente, é bem bonito, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Olha, eu comprei também essa pulseirinha. Escrito good look. Não é escrito... Eu acho que ela é meio apertada, hein? Acho que eu vou ter que colocar um arreio aqui. Mas, ela é bem bonitinha. Escrito good look, tipo assim. Ai, gente, eu não vou nem me justificar demais. Boa sorte. Good look significa boa sorte. Vamos embora. Comprei esse aqui também. Brinquedo. Gente, a vibe que eu tava no momento... Era uma coisa meio... Meio assim, o arquétipo da rica, né? Porque tudo tem dinheiro, tudo tem coisas pátios. É um brinquedo, assim, normal. Ah, gente, acho que eu vou criar um look bem fashion. Comprei esse colar também, gente. E parece, lá na imagem, parecer que ele... Que ele brilha no escuro, gente. Brilha mesmo. Brilha mesmo, gente. Que legal. Comprei também esse aqui, que eu fiquei assim, apaixonada. E ele é fácil de colocar, ó. Que ele tem um feixe diferente. Você coloca, você mesmo não fecha, entendeu? Assim. Vou pegar aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar no outro braço. E ele é muito brilhante. Tipo, de pedraria. Eu acho que eu paguei em 12 reais. Outra coisa, esse aqui. Um colar... Gente... Meu Deus. Tô achando que eu sou o quê? Muito angel. Ai, ele brilha muito. Ele fica tipo choker. Fica bem bonitinho. Nossa, isso aqui a gente nem lembrava. É! Ele é um bracelete, gente. Eu achei que... Será que dá pra abrir? Que eu acho que isso aqui vai machucar. Ai! Ai! Machuca! Ai, cavala! Dói, gente. Tá? Ele não tem aqui, ó. O coisinho dele que vai no braço. Arranha. Nossa senhora. Mas não ligo também. Comprei. Umas blusinhas regatinhas tipo cropped. Simples, gente. Nada demais. Aqui. Essa que eu também comprei. Aí eu coloquei hoje pra gravar. Mais acessórios. Ai, deixa eu abrir. Ai, quebrou. Dei quebrada. Será que é assim? Uma bolinha solta. Vem legal, hein? Achei chique. Eu com essa case. Isso aqui é guerra com ninguém, galera. Nossa! Gente, nem lembrava. Vai rasgar em dois dias, gente. Nossa! Minha massa é massa. Vai rasgar rapidinho. Gente, olha como é que é estranho. Gente, será que escreveu barulho enquanto anda? Ele é um conjunto. Gente, não lembrava. Terceiro dele, gente. Não sei. Tem que experimentar pra ver, né? Mas é forradinho, então tá tudo certo. Ai, pode usar dos dois lados. Eu acho esse aqui. Ou não? Não, não pode. Ai, achei que podia. Gente, é um evento. É um evento moda. Próximo que eu comprei. Uma coisa bem Brasil. Copa tá chegando. Ó. O que que é? Eu não lembro. Gente, que saião. Nossa, muito grande. Ah, aqui pode... Acho que pode diminuir aqui. Nossa, grande demais. Também não é pra tanto. Nenhuma coisa assim também. Ah, lembrei. É tipo um biquíni. Uma saída de praia. Gente, eu não sei. O que que é isso? Outro acessório. Gente, o que que eu tô enganando da vida Brasil? Leviana, olha. Tranquilo. Uma coisinha bem... Charme, né? Um charminho. Gente, tem outra capinha. Esse aqui é o que? Eu não lembro. Tem capinha de espelho. Ai, do jeito que eu... Que feio. Eu não gostei. Ah, tem que tirar um plástico. Ah, gente, calma aí. Ai, é torto. Nossa, fiquei até bêbada. Minha, nossa, nossa. Aia, as coisas tudo... Ah, mas quando... Aí, quando vem aqui perto, dá pra ver. Agora, nossa, dá até problema de visão, gente. Gente, primeira vez que eu fiz uma compra muito louca, que foi de sapato. De sapato. E eu falei assim, gente, eu não sei qual que é o número, porque eu calço 41. Tô comprando no masculino só pra não ter erro. E eu não sei se tem erro. Vamos ver agora, né? Mas ele é bem bonito. Olha isso. Eu vi pelos comentários das pessoas, assim, tipo... Ai, calço tanto, mas esse aqui não serviu. Ai, calço tanto e esse aqui fica melhor. Deveria pegar tal número. E aí, eu comprei assim, sabe? Peraí que eu já vou experimentar. Mas ele é bem bonito, né? Isso, gente. Eu falo alguma coisa que eu não sei. Fósforo? Ai, as canetas! Entendeu uma parte lá de papelaria, gente? Que eu não saí nunca mais. Isso aqui é a caneta. É a caneta mesmo? Imagina! E pega, galera! E pega! Nossa, queria estar na época de escola ainda. Eu comprei mais coisa de papelaria que eu lembro. Que é muito minha cara, gente. Porque tudo eu tô no gloss, tudo eu tô no batom. Eu não sei como que... Quer ver? Eu vou pegar o azul porque é o mais feio. Ah, galera, coração! Ah, galera, coração! Não, 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 não. Tudo azul, gente. Gente, amei. Uma ponta boa. Ó. Presta, viu? Negócio presta. Ai, amei, gente. Imagina. Cara, peraí, só um minutinho. Não, você pode me passar o endereço, por favor? Não. Tranquilo. Não. Esse aqui não abre, esse aqui não quer. Ele vai me dar um fecho. Vai. Aham. Rua Labarinto. Pinta. Rosário, Jornal da Silva. Gente, lindo. Ai, comprei esse aqui também, não lembrava. Olha, vem bastante. É coisa, gente, pra fazer unha, eu acho. Mas é... E vem de diversos tamanhos de... E furta a cor desse lado e aqui o branquinho, o tradicional, sabe? Pratinho. Dá pra fazer piercing falso. Eu comprei mais pra fazer maquiagem mesmo, sabe? Vamos ver o que eu consigo fazer com... Mas é bastante, amei. E ainda posso reutilizar o point. Isso é tão legal, né? Não é não, que eu não sei o que é isso. Eu acho... Eu não lembro de ter comprado isso, sinceramente. Gente, fecha aqui. Será que é aquele de colocar na cintura? Não. Body shame! Acho que você coloca assim na cabeça, sapato. Não, assim, no pescoço. E a outra, você rodeia o corpo. Eu nem sei o que é isso, gente. Mas amei, eu gosto de tudo, né? Voltando pra parte de papelaria. Voltando não, né? Continuando, que aqui... Eu comprei isso aqui. Imagina aqui, eu com a minha caneta. E a gente... Ah, que belezinha! Ai, veio uma página amassada, família. Não dá nada, não dá nada. Ai, ela é tipo um fichário. Eu posso colocar quantas folhas eu quiser. Olha, gente, ela é tipo um fichário. Parece de fada, né? Por isso que eu vou fazer poesia. Nem faço poesia, por isso que eu venho tanto de coisa aqui que tiver. Ai, gente, eu amei! Ai, aqui eu acho que faz assim, ó. Ai, gente... Não, aprendi. Gente, que amor! Eu acho que é assim. Ó! Gente, parece que se a pessoa vai abrir isso aqui, vai ter... Muitas histórias. Parece aqui esse negócio de... Sei lá, de princesa mesmo. Vamos ver o que mais que tem. Ai, isso aqui... A intimidade, gente. É... Sela teta. É isso, cara. Aqui, ó. Tch. Pra não ficar os bicos pra fora. Não sei se presta. Pra não... Você não precisar usar sutiãs. Se tiver alguma roupa que tem decote atrás. Pra não aparecer a alça ou... Sabe? É pra isso. Aqui nós temos também tatuagem. Eu achei que fosse maior. O que mais? Ai, roupa. Gosto da parte de roupa. O que que... Gente, eu invento... Eu falo que eu invento, cara. O que que é o fim? Ah, tá. Entendi o fim. Ah, esse aqui é o comer. É. Não. Ah, sim, ó. Ah, não. Muito aparente, gente. Vou ficar muito vagaíba. Comprei também... Essa calça. Essa aqui eu lembro, mas eu não gostei. Muito grande, eu achei. Então, talvez eu corte isso aqui e faça outra coisa. Corto, faço um short. Com a parte que sobrar da barra, a gente faz um top. Aí eu pensei direito. Comprei isso aqui, que é uma regata. Não, peraí. Aqui tem coisa que parece que não tem fim, gente. Aqui, assim, ó. Ela fica assim no corpo, a cabeça aqui. Aqui fica aberto. E ela é tipo um corinho. Bonita. Esse aqui parece bom, mas parece aqueles tecidos que rasga faz. Não vou nem testar muito. É uma duregue. Comprei uma duregue. Legal, né? Agora tem que aprender a fazer isso aqui direito. Ah, comprei isso aqui também. Foi na mesma parte dos sapatos. Eu falei, será? Agora esse Jack é menino. Olha lá, aqui atrás é 42, 43. Chique, né? Será que me cabe? Me cabe? Me cabe? Olha, gente, eu acho que me cabe. Ela é bonita, né? Deixa eu colocar a outra. Gente, aqui no chão só as compras. Mas já eu tenho que arrumar. Ai, gente, que glamour. Serviu. Ô, Glória. Tem que amarrar bonitinho. Aqui as coisas, gente. Os batonzinhos. Isso aqui veio bastante. Os tampa-peito. As roupas, a tatuagem. As capinhas. Gente, de ouro. Fala sério, né? Muito patiante. Ainda tem esse detalhe aqui, ó. Olha aqui também. Tem o caderno. Olha como é que ele é. Gente, ele parece uma coisa meio medieval. Meio tempos passados. Se eu encontrasse isso aqui enterrado em algum lugar, eu ia achar que é super... Uma coisa assim, muito valiosa. Aqui a capinha do espelho, gente. Ó. Uma capinha estranha. Você quer ver de longe? De longe fica tonto. Olha. Que eu mostrei pra vocês, olha. Ele brilha bastante, gente. Que daqui não dá pra ver direito. O fósforo, gente. Amei isso aqui. Não, ele vem muito, cara. Aqui a outra capinha também. Essa aqui é tudo, né? Fala sério. Olha. Falso aqui que eu preciso ver direito, mas eu acho que eu vou mandar cortar real, gente. Porque, sei lá. Não faz o meu estilo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão me acompanhando nas redes, porque... Se alguém tiver uma sugestão do que eu posto, ele diz que não é realmente... Não é. Não é minha vibe, eu acho. Se bem que eu tava querendo uma vibe meio séria, mais séria. Mas eu acho que isso aqui ainda não me traz... Acho que blazer traz uma vibe mais madura, né? Não sei isso aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu já falei isso. Mas é isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal e me aguarde para próximos. E deixa ideia de vídeo, né? É isso. Beijo na bunda e até segunda. E manda um beijo pro teu pai e tua mãe. Beijo, tia, se tu estiver assistindo aí. Eu não tô influenciando ninguém a comprar coisas de... Tchau, tia.